Sonhei que dormia e acordava com vários homens de capuz e capa preta me segurando e queriam me levar. Eu gritava, mas não saía nada. Mas na minha mente pedia socorro a Deus. Eu sabia que eles não eram do bem. E aí ela pede em outro comentário. Ajuda, né? Ela tem medo de passar por isso de novo. Leiriane. Oi, Leiri. Olha, muita oração, tá? Antes de dormir você tem que fazer um Pai Nosso, uma Ave Maria. Na hora que acordar fazer também as duas orações básicas, gente, que todo mundo tem que fazer. Pedir proteção pro seu guardião, pro seu protetor. Esses homens de capa preta, você sentia que não eram do bem, de certo que não eram do bem. Anselmo já falou dali, ó. Com certeza é o obsessor. Frequentar o centro espírita, ler o livro dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, fazer o evangelho no lar. Se você não tiver o evangelho segundo o espiritismo, leia a Bíblia, abra, faça uma abertura com uma oração. Pode ser uma conversa, pode ser a oração que você quiser. Leia um trecho da Bíblia, encerre com outra oração, agradeça a Deus, peça proteção pra você, tá? O evangelho tem aplicativo até de graça. E Anselmo mandou avisar que o evangelho segundo o espiritismo tem aplicativos de graça. Você acha na internet, de graça. Vocês todos, tá, gente? O evangelho no lar abençoa o lar, a casa de vocês, vocês, seus familiares. É maravilhoso. Então, eram obsessores querendo te fazer mal, te prender, aprisionar por alguma coisa, alguma coisa aí ligada a você. Viu? Muita oração. Muita oração mesmo. E se você fizer isso, não vai ter problema, não. Eles vão se afastar porque você não vai estar na vibração que eles querem que você esteja, pra eles terem acesso a você. Você vai elevar sua vibração. Você vai estar elevada vibracionalmente. Então, eles não vão poder fazer nada contra você. E vai atrair os espíritos bons pra eles. E vai atrair os espíritos bons de luz pra você.